No tag de volta! E galera, vamos para mais um vídeo! E dessa vez, a gente vai ver os bastidores do jogo entre Grêmio e Aimoré. Como que o Breno foi recebido ali, após a partida. E como é que foi todo aí os bastidores desta partida aqui, mano. Na moral, por mais que seja uma partida de gauchão, foi uma partida muito especial pelos garotos estarem cada vez mais evoluindo. Principalmente o nosso goleiro Breno, que vai começar a ser o nosso goleiro principal, nosso goleiro titular, né? Mas antes de começar o vídeo, galera, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela 1xBet, o melhor site de apostas esportivas, onde você pode ganhar uma baita de uma grana apostando no Grêmio e apostando em vários outros times e esportes. E se vocês acessarem e se registrarem pelo link abaixo, no seu primeiro depósito, vocês vão dobrar o valor que vocês depositarem. Exatamente isso! Apostou R$50, vão ganhar mais R$50. Apostou R$100, vão ganhar mais R$100. Isso no seu primeiro depósito. Então vai lá, se registra, faz seu depósito e começa a apostar que vocês vão ganhar muita grana aí. Beleza? Bora pro vídeo então, galera. Vamos ver o que que... Como é que foi, né? Os bastidores de Grêmio e a Imoré. Saiu ontem pelo canal oficial do Grêmio. Olha o Braba ali, hein? O Braba já pareceu o primeirão ali, mano. É os guri. E, mano, falando a real, mano. Falando a real oficial pra vocês aí. Mano, eu não sei não, hein? Esse time reserva do Grêmio aí, o time da base, tá jogando o fino da bola. Olha, eu acho que dá pra subir uma grande maioria pro time titular. Ferreirinha. Breno. Cara, Ricardinho jogando muita bola também. Mas, óbvio, não vai tirar o lugar do Diego Souza, né? Mas, é um atacante aí que consegue suprir bem aí a ausência do Diego Souza quando houver, né? Era uma coisa que a gente tava precisando, que era um atacante. Mas, obviamente, a gente vai precisar também de um... De uma contratação de atacante. A gente não vai ficar só com dois. Mas, ainda mais após estar todo num guri. Mas, será preciso, em breve, estaremos, de fato, com um atacante no time do Grêmio. Olha aí, meus caras fazendo uma massagem nos jogadores. Ó, o brabo tá sendo... Mano, o brabo tá sendo filmado. Nossa, velho. Filmaram muito o brabo, né? Mano, o cara já começou... O cara já começou com uma... Com um hype, né? Colocaram muita pressão no garoto. E o garoto matou no peito a pressão e falou... Mano, deixa comigo. Que aqui, mano... Que nós joga com pressão, sem pressão. Tamo nem aí. É o Grêmio. O Breno jogando muito, mano. Tá louco. Tá maluco. Aquele aquecimento maroto. E vamos ao campo. É, mano. E temos Adriel ainda também, como apareceu ali. O Adriel, cara. Esse aí eu vou fazer um vídeo falando dele. Que, velho, na moral. Adriel é um guri bom, cara. Nossa, velho. A gente não tá bem servido de goleiro. A gente tá muito bem servido de goleiro. Mas é muito bem servido de goleiro. Na moral, velho. Na moral. Mano, Ferreirinha, cara. Ferreirinha, cara. Tem um cara que eu acertei e foi Ferreirinha, mano. Primeira vez que eu vi esse cara jogar, eu já falei... Mano, esse cara vai ser craque. Esse guri é diferenciado, mano. Esse guri é diferenciado. E eu não errei, mano. Não errei. O guri é craque. É craque de bola. É diferenciado demais, mano. Ferreirinha é brabo. Vamos. Vamos. Lateral. Isso. Isso. Vai. Vamos. 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 Não economiza. Vamos. Vamos. Não economiza. Vamos. Não economiza. Invete. Invete. Vai. Vai. Bora. 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 Essa aí. Boa. Boa, rapaziada. Já vamos começar a mentalizar a vitória. Um grande jogo. Uma excelente partida. Mas todo mundo se ajudando. Ferreirinha, mano É o brabo, velho Um, dois, três, Breno, Breno, Breno Breno Esse vídeo aqui, mano É basicamente pra ver aí, mano É o espetacular Breno, em campo Não sei se vai aparecer as defesas dele Mas o Breno Quando chegou, né No vestiário, após o jogo Ferreirinha embrasado, né, mano Bate com as duas pernas, velho Olha a defesa É o Breno Não sabia que ia mostrar a defesa dele também O cara encarnado, né, mano Quero ver se vai mostrar as outras defesas dele Vai na venda E é o gol do Grêmio Guia ZV também, né, mano Tá começando a evoluir esse goringa, né, cara Tá começando a evoluir Esse aí é um goringa que eu nunca fui tão fã, cara Tomara que me surpreenda Tomara que me surpreenda Guia ZV, eu sempre achei o goringa Ok, tá ligado, ok Mas nunca achei um espetacular Como eu já achei o Ferreirinha a primeira vez que eu vi jogar, né E aí, mano Gol de centroavante Gol de artilheiro Na raça Na vontade Ricardinho Olha o nome dele Ricardinho Little Ricardo Little Ricardo Não vai mais aparecer as defesas do Breno Mano, eu queria ver As outras defesas do Breno também foram espetaculares, mano Aê, rapaz Mano, na moral Defendeu com o dedão, mano Levantou o dedão aqui e defendeu, mano Que isso, Breno Que isso Aquela cinta vai aposentar o Vanderlei e o Paulo Vitor Ah, o Ricardinho quase meteu, né, velho Olha isso, olha isso Meu Deus, Breno Meu Deus, Breno Joga a luva, goleirão Mano, joga muito, hein É um absurdo, né Olha o Cortez Nem mostraram ali Porque era certo que ele não ia cruzar, né Daí nem mostraram Nem O cara até desligou a câmera Quando o Cortez pegou a bola Tô brincando Mas é verdade Vamos lá E olha o Breno Chegando aí Olha aí, mano O cara foi aplaudido, cara Foi aplaudido pelo time todo, velho Caramba, mano Que da hora Que da hora Cara, não tem, né, velho Foi um partidaço do Breno, cara Se tem o nome daquela partida entre Grêmio e Aimoré Foi Breno Simplesmente Breno Cara, sensacional Sensacional mesmo E, cara, ele ser recebido pelo time Mano, time tá encaixado, né Time tá embrasado E que seguimos Que a gente siga assim, né Pros próximos jogos Que o Breno Se consolide De fato Titular Porque, cara Esse aí tem um futuro brilhante E vai nos trazer muitas alegrias Eu tenho certeza disso Marisada Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Se vocês não conheciam ainda Se não conhe... Mano, não conheceu o canal ainda Mete o dedo ali no inscreva-se E se inscreve aí Pra vocês não perderem os próximos vídeos Vai ter muita coisa boa aí Voltada a futebol Mas, especificamente Do Grêmio Nosso imortal Tamo junto Falou, um abraço Fui Tchau 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 Tchau